Você é luz, é raios, treina e lua Manhã de sol, nem lugar da meu ioiô Você é assim, e nunca é meu não Como tão louca, me beija na boca, me ama no sol Você é luz, é raios, treina e lua Manhã de sol, nem lugar da meu ioiô Você é assim, e nunca é meu não Como tão louca, me beija na boca, me ama no sol Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva o meu coração Você é pouco, eu sou paixão Você é luz, você é luz, é raios, treina e lua Manhã de sol, nem lugar da meu ioiô Você é assim, e nunca é meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão A force A force A force Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva o meu coração Você é pouco, eu sou paixão Você é luz, você é luz, é raios, treina e lua E quando sai de mim, leva o meu ioiô Você é assim, e nunca é meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão